Então pessoal, hoje eu venho trazer mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso de fãs aí de eFootball E galera, como todos já sabem, chegou a grande atualização aí no eFootball Onde ele deixou de ser aí o eFootball 2023, né? E passou a ser o eFootball 2024 E com essa atualização veio diversas mudanças aí Algumas mudanças pequenas que geraram um grande impacto aí E mudanças que você percebe logo de cara, né? E outras mudanças assim que não são tão... São quase imperceptíveis, né? Mas que fazem uma boa diferença aí Então, antes de eu começar a dar a minha opinião aí de jogador De mais ou menos um mês aí jogando a versão aí do eFootball 2024 Peço que você deixe o like aqui no vídeo Inscreva-se no canal E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal Beleza? Então, vamos lá Sem mais enrolação Bora pro vídeo Manos, logo de cara Quando você entra no jogo, né? Você já nota a grande diferença na identidade visual do eFootball, né? E isso é um ponto positivo O menu ficou muito mais bonito e vivo, né? Com a paleta de cores aí Que o pessoal do design utilizou Veja aí a minha opinião sobre o visual passado do eFootball 2023 O que que é, mano? EFootball 2023, é isso aí? A atualização no 2022, ele virou 2023 E cara Que tema é esse, mano? Olha que bagulho feio, cara Um quadrado azul escrito eFootball 2023 No meio de um wallpaper aí da Konami, cara Cara Que serviço porco desse designer, mano Que que é isso, cara? O que que tá acontecendo com a Konami, velho? Que loucura, mano Bagulho feio, mano Eu nem falei, nem dei introdução aqui Nem falei muito bem-vindos aí Mas é porque isso aqui me surpreendeu, tá ligado? Comecei a gravar e mal abriu o jogo aqui Já vi esse negócio aqui, ó Gritante, mano Que que é isso, mano? Então tá aí, mano Atualização aí Versão 2.0 Pois é Eu achava horroroso Aquele azul e amarelo Do jeito que estava sendo utilizado O tema anterior Tava minimalista demais O que apresentava Era um desleixo, né? Por parte da Konami De querer lançar algo rápido E às pressas, né? Mas dessa vez, não Eu imagino que a Konami Trabalhou por mais tempo aí No eFootball 2024 Capricharam aí no visual do menu Ficou realmente muito mais bonito E ainda falando sobre os menus, né? Tiveram algumas alterações importantes neles Uma Uma dessas atualizações Foi a parte da edição do time ideal, né? Onde você edita o time ideal No menu Meu time Para alterar o nome do time Qual uniforme você vai utilizar Qual time você vai copiar, né? Qual estádio você vai utilizar Essas paradas aí que você fazia No menu de ajuste Em informações do usuário anteriormente, né? Agora passou a ser No menu meu time O que faz muito mais sentido Com certeza, né? E outra mudança que eu notei Foi no menu de informações do jogador Onde agora Além dos dias de contrato, né? Que é apresentado Também apresenta As estatísticas dos jogadores O que na minha percepção É excelente E isso eu cobrava muito Há algum tempo Da Konami, né? Pois Tendo as estatísticas Dos jogadores Você tem mais informações ali Sobre qual Jogador Se adequa melhor Ao seu estilo de jogo, né? Exemplo Que eu devo Utilizar aqui É Digamos ali Comparar os dois jogadores Ali Eu tenho O Mbappé E o Haaland Os dois são bons jogadores Mas com qual deles Eu tenho uma média maior De gols, né? Eu gosto de fazer Essa comparação aí Pra ver com qual Atacante Eu devo jogar Ou não Entendeu? Daí Eu verifico ali Qual dos dois Se adequa melhor Ao meu estilo de jogo Com as informações De número de gols E assistência Eu tenho uma noção De quais jogadores Me entregam Os melhores números Ofensivamente, né? Infelizmente, né? Essa parte aí De assistências E gols A gente vai ter uma base Só da parte Ofensiva do jogador Então, eu gostaria Que eles ainda Melhorassem esse menu E que a Konami Ali colocasse estatísticas Além de assistências E gols Número de desarmes Quantidade de faltas Cartões E, inclusive Nas estatísticas De goleiro ali Botar ali Qual o goleiro É menos vazado E, bem Mas são Algumas Alguns ajustes Precisam ser Realizados Mas, só de ter As estatísticas De assistências E gols Já faz uma Grande diferença Outra mudança Importante Que faz Muita diferença É com base No treinamento Dos jogadores Agora você não precisa Mais treinar O estilo de jogo Do seu jogador Para eles se adequarem Ao técnico Que você está utilizando O que abre Uma possibilidade De você experimentar Outros técnicos E variações De estilo de jogo E isso torna o game Mais competitivo Taticamente falando Quanto as táticas As táticas Não mudou nada Ainda são as mesmas Táticas Que a gente tem Na nossa A nossa disposição Mas O grande diferencial Foi realmente Poder alterar O estilo de jogo Do time Sem afetar O espírito De equipe Claro De acordo Com as habilidades Do técnico Do treinador Então isso aí É muito legal Muito bacana Abre uma possibilidade Maior De táticas No decorrer Do jogo Então vamos falar Um pouco Dos times Agora A Konami Não renovou O contrato Com diversos times Brasileiros Até o Flamengo Não está mais Licenciado no game Mas porém Isso faz sentido Pois logo Teremos mais Opções de edição No modo time ideal E com o uniforme Personalizado Que a Konami Já lançou Como premiação Nesse primeiro mês É notável Que vai vir Coisa boa Por aí É notável Que vai vir Coisa boa Então vamos Prestar atenção Nas próximas atualizações Do eFootball 2024 Beleza? Então quanto A gameplay Tivemos uma mudança Sutil na movimentação Dos jogadores Mas que Realmente Na hora Da gameplay Fez muita diferença Os jogadores Estão com a movimentação Mais fluida Mais leve Eles não estão Tão Metal Gear Assim Como estavam Anteriormente Eles estavam Meio durão Para girar Fazer drible E tudo mais Mas agora A movimentação Está mais fluida Onde você consegue Carregar a bola E mudar de direção Com mais facilidade Mesmo com pressão De marcação Isso abre Um leque De oportunidades De variar As jogadas Tanto no ataque Quanto na defesa Então De principais mudanças Manos Essas Foram As que eu Notei Que fizeram Diferença Mesmo no jogo E deixou o game Muito mais competitivo Com essas alterações Eu gostei bastante E você O que achou Do iFootball 2024 Deixe aí nos comentários A sua opinião E se chegou até aqui É porque gostou do vídeo Então deixa o seu like Para me ajudar E Se eu merecer Sua inscrição Inscreva-se aí no vídeo Ative o sininho Para não perder Nenhuma notificação Pois eu levo horas Editando um vídeo Como esse Então Me dê o seu retorno Com a sua inscrição Desde já Eu agradeço Nos vemos aí No próximo vídeo Até a próxima Fiquem com Deus E falou